Hoje, dia 18 de maio, dia nacional do combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. E aqui no município de Rolim de Moura, um evento para falar mais do assunto e também para chamar a atenção da sociedade. Nós vamos conversar com a Sandra Miranda, que é secretária de assistência social, que é um pouco mais desse evento hoje. Sandra, um evento realmente para chamar a atenção da população. Esse dia D, dia 18 de maio, dia nacional contra o abuso e exploração da criança e do adolescente. Então, assim, a nossa campanha iniciou dia 1º de maio, né, com toda a equipe da SEMAS, a educação, todos que envolvem a rede de proteção da criança e do adolescente. Iniciou-se a campanha, mas proteger as nossas crianças e nossos adolescentes, isso tem que se estender todos os dias. Um evento que reuniu hoje aqui várias escolas para participar. Várias escolas, principalmente da rede que atende infantil, né, e adolescente, para estar levando cada vez mais essa campanha de proteção à criança. Um evento, enfim, que tem que se debater e falar, não só hoje, Sandra, mas sim todos os dias. Todos os dias nós temos que lembrar, tem crescido o número e com a pandemia cresceu mais o número de abuso, né, porque quando chega para nós, quando chega para assistência social, quando chega até o professor, eu digo o professor porque ele está em contato maior com a criança, né, quando chega, é o mínimo, é a menoria que chega. Então, assim, estendendo essa campanha, até mesmo chama a atenção da família para ficarem atentos aos sinais da criança quando ela está sendo abusada. É um simples fato dela abaixar a cabeça, quando você fala com ela, pode ser um sinal. Então, assim, vamos, população, ficar atento a esse fato, né, tão delicado que é o abuso da criança. Nós estamos aí, né, Mário, não tem sido fácil. Eu estou hoje representando a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a UCADERM, União de Crianças das Assembleias de Deus de Rolim de Moura, e o nosso grito de alerta é como todos que estão aqui, toda a sociedade. Não se cale, denuncie. Qualquer suspeita contra criança e adolescente de abuso sexual, pode ligar, diz que sim, diz que denuncia, outros telefones para contar, que está sendo divulgado hoje. E nós estamos aqui com uma frase, a lágrima pode não ser sua, mas a dor é de todos nós. É uma campanha que tem que se fazer não só hoje, mas todos os dias. Ela continua, né, Mário, não é só no dia 18 de maio e nem só no mês de maio. Ela é sempre, ela tem que continuar, não é, a gente não pode esquecer. Após a pandemia, né, só nessa semana que se passou, que chegou ao Conselho Tutelar cinco casos de estupro aqui na nossa cidade. É algo que é assustador. Assustador. Quando a gente pega a situação, a gente fala, meu Deus, que situação. Então é a situação que chega na escola, né, graças a Deus que as aulas retornaram presencial, é onde a criança ou adolescente tem aquela pessoa de confiança na escola, né, onde que deveria ser em casa essa confiança. Infelizmente não é. O que tem que se fazer, Silvana, para tentar combater, enfim, o papel do cidadão? O papel do cidadão é denunciar, né, mesmo que ele tenha suspeita. Não precisa ser confirmada a denúncia. Se ele suspeita de qualquer situação de direitos violados, ele pode estar denunciando. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu não quero me identificar. Não precisa se identificar. Tem um disque 100 que você pode estar ligando, fazendo só uma denúncia, né, com todo o sigilo total.